Um dia, a galinha fez um mingau de fubá, e o pintinho, todo entusiasmado, correu pra ela. Mamãe, hoje vamos comer é fubá? Que fubá cheiroso, mamãe! Mas a galinha respondeu, não, filho, esse aqui é só pra quando aparecer gente de fora. E guardou o fubá, e o pintinho sentou em um canto triste, sentindo o cheiro do mingau. O tempo passou, e o pintinho, sempre de olho naquele fubá guardado, esperando o tal dia da visita. Até que numa manhã, chegou um tropeiro, vendedor de mulas. E a galinha, toda satisfeita, resolveu tirar o mingau pra servir. Mas o desgosto, o fubá tava cheio de bicho, varigeira pra todo lado, podre de dar dó. Tiveram que jogar tudo fora, e o pintinho, coitado, sentou no cantinho triste, chorando mais uma vez. Moral da história, nunca aguarde para depois o que pode ser desfrutado hoje. Aproveite-o aqui e agora.